E aí galera, tudo certo? Hoje eu vou trazer pra vocês um tutorial de redstone intermediário. Bom, começando aqui, esse é o meu primeiro vídeo. E eu pretendo estar trazendo tutorial, gameplay, de jogos aí pra vocês. Então, começar aqui. Olha, a ideia desse sisteminha aqui, é que essa pedra venha pra cá e tampe a água. E depois, quando você puxa de novo a alavanca, ela tinha que voltar e trazer pra cá. Isso é um problema que muita gente tem. Aí, ó, vou mostrar. Aí, certo? Ela foi, entrou ali. Agora na volta, ela tem que voltar pra cá e depois pra cá pra tampar, pra a água voltar a correr. Mas, olha lá, ó, o que acontece. Tá vendo? O sistema não funciona. Isso acontece porque primeiro a redstone... Olha lá. Primeiro a pedra vem, primeiro esse pistão puxa e depois a pedra vem. E na verdade, esse pistão tinha que puxar depois que a pedra já estivesse vindo. Então, aqui eu vou mostrar numa armadilha, por exemplo. Num sistema de armadilha, acontece a mesma coisa, ó. Vamos supor que aqui fosse lava. Eu ia precisar abrir aqui e... Vamos supor que ali embaixo tivesse uma pedra. Ia ter que puxar a pedra e puxar ela pra cá pra poder cair a lava. E na volta, ter que cobrir e voltar a pedra na posição original pra que ninguém pudesse ver a armadilha. Porque aqui, ó, tá assim, tá vendo? Vou colocar uma pedra ali, ó. Aí. Agora tá certinho. Quando pisa... Quando o cara pisa aqui na armadilha, ele tira a pedra e cai a lava, vamos supor. E aí mata ele. Agora. Quando ele sai de cima, olha lá o que acontece. Ele só tampa... E não... E não volta a pedra aqui. Eu vou ensinar vocês um sistema que corrige isso. Um sisteminha que consegue fazer essa correção. Aí vocês vão poder fazer o sistema de armadilha perfeito. Bom, começando aqui, eu vou pegar um balde. Que eu esqueci de pegar, pera só um minuto. Pegar o balde pra eu poder armazenar a água. Aí. Beleza. Então é o seguinte. Eu vou pegar ali... A redstone e vou ensinar pra vocês. Aqui, ó, é o circuito normal. Vou quebrar aqui tudo. Pra poder mostrar. Beleza. Bom. Primeiro passo... Deixa eu tirar a água daqui. Aí. O primeiro passo é você... Pôr o pistão... A ideia é a seguinte. Você vai precisar de dois pistões. Um pra empurrar a pedra. E um pra empurrar o outro pistão. Então, aqui vão ficar dois pistões. Um aqui. E um aqui. Certo? Esse empurra pra cá e o outro empurra pra cá. Aqui vai ter um outro pistão. Um terceiro. Mas ele deve ser stick. Então, eu vou pegar esse aqui. Aqui vai ficar o terceiro pistão. Vou mostrar pra vocês. Aí. Aqui vai ficar o terceiro pistão. E agora... A ideia é a seguinte. Esse pistão tem que ser puxado. Esse pistão tem que ser puxado por esse. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e fazer assim, ó. Vou ativar esse aqui. Usando uma tochinha aqui. Puxou. Beleza. Agora. Já tá quase pronto. A ideia é... A gente põe a pedra aqui. Esses dois pistões vão empurrar essas duas... Essas duas... Esses dois... Esse pistão e essa pedra. Quando isso acontecer... Esse pistão ativa... E empurra lá pra baixo. Depois... Que ela estiver lá embaixo... Na hora que o cara sair de cima do botão... Ele puxa essa pedra de volta... E aí... Isso aqui volta. Certo? Então, pra isso... O que que nós vamos fazer? A gente faz um sisteminha aqui, ó. Põe uma pedra aqui... E um redstone assim. E um redstone aqui assim. Agora aqui... Que tá o segredo. Você vai ter que colocar uma redstone... Assim, ó. Ela vai ficar ativada o tempo todo. E quando esse pistão chegar aqui... Automaticamente ele já vai ativar. Ela tem que... Esse sisteminha aqui... Essas redstone... Esse circuito... Tem que ser o primeiro a ativar... Pra quando ela entrar aqui... Já descer. Então aqui... Eu vou ter que fazer... Como o sinal tá positivo... Eu vou ter que reverter o sinal. Pra reverter o sinal... É só fazer assim, ó. Põe uma pedra... Põe uma tocha. O sinal tá revertido, ó. Agora tá apagado. Quando o cara pisar ali... Vai acender ali... Vai acender ali... Quando o cara pisar... Vai acender aqui... E quando ele sair de cima... Vai apagar. E aqui... A gente faz o mesmo esquema. Só que aqui... Ele tem que ser ativado depois. Então... A gente só coloca um repeater. Olha lá... Como é que tá. Certo? Então... Quando o usuário... Pisar... Vai apagar isso aqui. É... Eu também vou ter que reverter o sinal aqui. Aqui, ó. Beleza. Sinal invertido. Calma. Aí. Ué. Beleza. Tá certo. Agora... Quando o usuário pisar... Ele vai empurrar isso aqui. Vai ativar aqui. E vai ativar aqui. Esse aqui... Esse lado... Vai ativar primeiro do que esse. Por quê? Porque aqui tem um repeater. A gente pode até adicionar mais um tempo. Como esse vai ativar primeiro... Aqui a energia chega primeiro. Mas a energia não vai fazer nada. Enquanto o pistão não chegar aqui. Quando o pistão chegar aqui. Ele vai empurrar a pedra pra baixo. E aí vai... Vai... Vai abrir o... O espaço. Quando o usuário sair de cima. Quando o... O jogador sair dali de cima. Ele volta a pedra. Ele puxa a pedra de volta. E... Porque esse vai ser o primeiro a apagar. Porque esse aqui vai segurar por um tempo. Então ele puxa a pedra de volta. E aí... Retorna o... O... O pistão. Eu vou mostrar como é que funciona. Como é que fica isso na prática. Olha lá. Tá vendo? Pisa a pedra vem. Sai. A pedra volta. Pisa a pedra vem. Sai. A pedra volta. Mas isso... Tá ao contrário. Não sei se vocês perceberam. Porque ele não pode... Ele tem que começar ali embaixo. Pra quando o usuário pisar. Tirar a pedra. Então aqui eu inverti. Mas não era pra ter invertido. Eu errei. Aqui ó. Só fazer assim. Aqui o sinal vai ficar ativo. E aqui também. Olha lá. Agora quando o cara pisar. Tira a pedra fora. E quando ele sair. A pedra volta ao normal. Certo? Agora o que a gente faz? Coloca ali a água. No caso eu tô colocando a água. Só pra testar. Viu pessoal? Mas vocês podem colocar a lava. Pra fazer a armadilha. Coloca a água. Pisa. Cai a água. E volta. Mas no caso se for lava. Vai matar. Entendeu? A pessoa que pisar. Ou o monstro também. E aí no caso. O bom disso aqui. É porque se você quiser fazer uma armadilha. Contra o jogador. O jogador não vê que tem armadilha ali em cima. Entendeu? Olha lá. Isso oculta o sistema. Bom. Esse é o primeiro tutorial. Que eu tô fazendo aqui pro meu canal. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo. Se possível. E se vocês gostaram. Se inscrevam no canal. Pra atualizar. Pra receber possíveis atualizações. Um abraço. Até a próxima. Fui.